A gente dá muitas mancadas tentando acertar Um caminho pra felicidade em algum lugar Se entrega a primeira ilusão e depois se arrepende Não estou reclamando, eu sei que é errado Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu nem quero lembrar o passado Pra não sofrer mais Preciso tentar esquecer Para viver em paz Eu nem quero lembrar nesse instante Que um dia te amei E para não chorar Não vou mais voltar Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você é a minha vida Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim? Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, oh Sem você não tenho sono, oh Sem você não tenho sono, oh Sem você não sou ninguém Você partiu sem dizer nada E eu fiquei aqui pensando De tristeza até chorei E hoje fico de lembranças Inquieto na saudade Que você deixou Por longo tempo eu vivi Nesta triste solidão Mas um dia eu te vi A distância num carrão E bateu meu coração Por você Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui E passado muito tempo Eu cheguei te ver de novo E a saudade me apertou E eu lembrei daqueles tempos Que você foi embora E não mais voltou Mas não posso mais chorar Pois você me disse um dia Se a tristeza nem chegar Pode vir que estou aqui Neste lugar A te esperar Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Por aqui Não, não posso mais chorar Eu só vou ficar Eu quero que o mundo Que sejas feliz Fiquei sem jeito Não sei o que faço Olhando de lado Perdi você Olhando de lado Perdi você Tchururururu Tchurururu Tchurururu Tchururu 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 T Não era hora de você chegar Não era hora de você chegar Um ano vivido, um espaço de tempo Duas vidas nasceram, só uma durou Ficou pra trás o primeiro amor Ficou pra trás o primeiro amor Tchurururu, tchurururu, ah Tchurururu, tchurururu, ah Fiquei sozinho olhando as flores Um mês e pouco entrei de novo Na mesma estrada que me queimou 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 Na mesma estrada que me queimou